E aí galera, mais um dia, mais um vídeo hoje com CITICOM galera, essa é para uma revisão geral, fica ligadinho no vídeo, acompanhe com exclusividade mais o serviço, quero mostrar para vocês se tem um barulho que está fazendo que eu já verifiquei, vou ligar aqui a moto galera, e observe, a música está pegando o vídeo e o barulho, Então aqui galera, tem algum barulho aqui no câmbio, vamos desmontar CVT e conferir, fica ligadinho que eu não sei o que é, mas pode ser que seja no câmbio o barulho, e vou mostrar para vocês com exclusividade, Agora estou abrindo aqui o CVT da moto, observe como que está a correia dela, olha, está bem trincada, vamos informar o cliente, vamos acabar de tirar aqui o sistema, Já desmontei o CVT galera, deixa eu te digitar como que está, está bem ruim, vamos ver aqui o barulho que está fazendo aqui no câmbio, deixa eu segurar aqui o paralama, Olha lá, nossa moto galera, está fazendo barulho no câmbio, Vamos informar o cliente, vai precisar abrir, possivelmente seja apenas rolamento, Então estamos aqui galera, todas as carnais da frente, observando aqui, a suspensão está com vazamento, ok? E aqui, vamos tirar aqui agora, deixa eu ficar aqui pré-filtro, logo em seguida, ver o bico e abrir a tampa de válvulas, Mas antes de abrir a tampa de válvulas, eu vou levar essa moto para lavar, fazer aquela lavagem geral aqui dela desmontada, e voltar com ela para a rampa, para dar andamento no serviço. Olha galera, outra observação, essa roda está amassada, tá? Aqui ó, vou girar aqui, olha lá, olha o pulo que dá, vou informar o cliente também, a roda amassada possivelmente ele não viu. Você consegue ver no desenho do pneu aqui, o pulo que dá, então aqui deve deixar a frente da moto bem ruim na hora de pilotar. Galera, tirando aqui ó, a bomba de combustível, vamos observar lá o pré-filtro, como que tá? Então aqui, vamos informar o cliente, fazer aquela troca preventiva, que já tá bem feio galera. Vou colocar de volta aqui, porque eu vou levar a moto para lavar, e depois a gente dá andamento no serviço. Uma vela para verificar, tá? Essa vela é de irídia, sabendo aqui fazer a limpeza, tá bem carbonizada, e aí está lá ela. Temos aqui a caixa de direção, tá? Observe como que tava. Precisando fazer aquela manutenção preventiva, então essa caixa que a gente vai trocar, tá? Não tá boa, dá pra ver no vídeo, né? Suspensão para carro detentor, como lavei a moto antes, então tá um pouquinho mais limpo, mas aqui ó, a gente não lavei muito bem, ó, aqui a parte de trás, tá? Sujeira que tá, e o óleo. É isso aí, vamos trocar aqui essa caixa de direção, e fazer a suspensão. Tiramos aqui o óleo da suspensão, como é que tá? Bem sujo já, e agora vamos desmontar a suspensão e fazer a limpeza e trocar o retentor. Suspensão devidamente desmontada, vamos fazer agora a parte de limpeza, lavar, tá? Apesar o que vocês devem ir remontando. A suspensão devidamente limpa, pronta para remontar, olha como ficou depois de limpa. Tudo zeradinho, todos os componentes, conforme padrão do Oliver Motors, galera. Agora, montamos aqui ó, caixa de direção devidamente lubrificada, tá? Suspensão, limpinha, já montada, vamos agora instalar, canote, logo em seguida colocar a suspensão. Temos CVT devidamente limpo, tá? Vamos trocar deslizante, rolete, essa moto vai trocar correia, correia nova e original, tá? Tudo limpinho, nos conformes, agora vamos remontar e instalar na moto. O pré-filtro da moto, tá? Olha como que tava aqui o velho, vou instalar o novo e já fechar aqui o tanque de combustível. Filtro novo, tá? Agora instalar aqui, ó, vou colocar a bomba. Tá ficando como? Serviço? Top, galera, padrão de Oliver Motors. Montamos aqui o câmbio, olha como que tá isso aqui por dentro, o óleo, a cor que tava, tá? Bem contaminado já, ó, então lembrar aí de trocar o óleo, cada 5 ou 6 mil quilômetros, tá? Vamos tirar aqui a engrenagem, olha aí, a pasta que tá, o rolamento tá bem ruim, tá? Então aparentemente aqui vamos lavar, a princípio só o rolamento. Vamos lavar pra gente confirmar como tá as engrenagens. Devidamente limpo o câmbio, tá? Trocamos os rolamentos, zeradinho. Tá aqui os rolamentos velhos, vamos trocar agora, instalar junto, remontar o câmbio, colocar o óleo e tá pronto aqui a parte de câmbio, galera. Tamo finalizar aqui essa parte traseira e começar a montar o CVT. Já fizemos aqui a regulagem de válvula, tá? Essa moto tava com apenas uma válvula presa, as demais estão todas boas, galera. Vamos fechar aqui agora. Já montamos aqui a roda traseira, colocar escapamento, volta a pouco pra gente finalizar o serviço, hein? Galera, tamo fazendo aqui, ó, a troca do fluido e freio, tá? Olha a cor que tá. A motinha tá quase pronta já, falta a pouco. Apenas fluido, testar e depois a gente fazer a lavagem. Isso aí, galera, mais uma revisão finalizada. Essa foi uma geral, o Citcom 300i. Tá com 24 mil quilômetros, galera. Espero que tenham curtido mais esse vídeo. Mais essa revisão geral, top, galera. Aqui na Oliver Motos. Essa moto ficou zerada, top. Vou ficando por aqui. Pra você que não escreveu ainda, se inscreva. Quem não conhece o Instagram, Oliver Motos, galera. Dafra, segue a gente lá. Facebook também, Oliver Motos. Tá pensando em comprar uma seminova? Não sabe de comprar? Entre em contato com a gente, galera. Quem sabe a gente tem uma que está aqui te aguardando. Isso, meu, é revisada com procedência. Não se inscreveu ainda? Se inscreve aí. Um forte abraço a todos. E deixe seu like. Tchau, Lisa. Tchau. Tchau, galerinha. Forte abraço.